Fala aí galerinha, aqui mais uma vez Lâmina Laguna, estamos aqui em King Grade novamente, vou aqui na parte 4 aqui de assassino, aqui do Kai, para pegar o fragmento da Soul Stone, então a gente vai pegar aqui da Cecília já, com esse último fragmento aqui, a mecânica aqui é bem simples até, na ignorância falando, você tem que quebrar os pilares que ficam em torno dele ali, na hora que ele começar a soltar a King Dama, então a gente está usando aqui a Nete, Zafir, Roy e Ace, acho que é Ace o nome dela, nem lembro, mas enfim galera, vamos lá, a gente não vai usar nada aqui por enquanto, só dá para quebrar esse negócio quando ele começar a soltar a animação aí, que vai circular a tela, aí ó, começou, então a gente já começa soltando aqui, fiquem de olho aqui na skill que eu estou lançando, a gente vai soltar essas mesmas, o trainer está perdendo vida aí, as torrezinhas do lado, pronto, quebramos, aí ele cai no chão, saca, e ele não lança a skill, então novamente a gente vai ficar sem fazer nada, vamos ficar só no hit básico aqui, e esperar ele fazer a mesma coisa novamente, então, vamos aqui, atacar, né, é, quando ele fica assim com a mão para cima com esse negocinho assim, ele meio que dá um retorno, todo mundo que bate nele leva um retornozinho de dano, tá ligado, então vamos começar aqui, olha, ele já está para chamar de novo, vamos tacar esse skill aqui da Nete, tacar esse aqui, que não cura tanto essa segunda skill da Nete, mas pelo menos ele dá uma chance crítica, tá ligado, a mais, ó, começou, vamos começar a atacar aqui, a gente tacar a ult do Zafi e da Yerze, e vai ficar atacando a primeira skill de cada um, que é para agilizar na destruição dos negocinhos, saca? Nota, derrubamos, certo? A gente continua, como a Yerze já está com mana full, a gente vai usar o shield dela e do outro aqui, que ele já vai usar aquela skillzinha que retorna, a gente já mantém o HPzinho mais vívido, então vamos abater, ó, aqui ele está perdendo vida também, um pouquinho, mas enfim, ó, quando ele fica desse jeito assim, ó, todo mundo que bate nele leva um retornozinho de dano, vamos começar já a atacar aqui da Nete, atacar a cura também, o Roy já está morrendo ali, mas a gente já usou a cura da Nete aí, começa a curar ele, saca? Então, vamos continuar aqui, ó, o poisou, usa esse 3 de cada um, e volta para a primeira skill, fica atacando as primeiras, espalmando as primeiras skill aqui, saca? Pronto, caiu, aqui galera, a gente não precisa nem segurar mais, já começa a dar para meter tudo que tem para meter aqui nele aqui, que ele não vai conseguir, não vai dar tempo dele coisar de novo não, tá ligado? Então a gente já mexe surra nele aqui, pronto, simples assim galera, Ele é bem simples, na minha opinião ele é um dos bosses bem mais simples aqui, da torre do Caí, não tem muita coisa assim, você já sabe o que tem que fazer, tá ligado? Então, tipo, eu faço mais a torre lá do... A torre não, a parte de sacerdote lá, que eu acho bem complicado, eu faço meio que sem saber o que é para fazer ali, né? Mas depois eu vou fazer um vídeo dele também, é assim que eu vou conseguir passar, porque atualmente nessa conta aqui eu consigo fazer só até esse lugarzinho aqui, da parte 4, mas depois eu faço um vídeo aí, se eu for conseguindo passar mais para frente aí, eu faço o vídeo aí, mostrando para vocês. A gente não sabe muito, mas a gente compartilha o que sabe, né? Então a gente vai pegar aqui, ó, com mil fragmentos a gente consegue já craftar o seletor, isso aqui é um seletor de classe, na verdade, você seleciona aqui a classe, né? Lembrando que você só consegue craftar dos tipos de fragmento que você tem, aqui tem fragmento de... de artifício que ele fala, que é o... que é o maquinista. Então vamos clicar em pegar aqui, pegamos, a gente vem aqui no inventário e escolhe aqui, no caso a gente vai pegar aqui da Cecília. Pegamos aqui, aí a gente vai equipar na Cecília, cadê Cecília, cadê... E vamos mandar a Cecília aqui pra frente também, tá muito pra trás, vamos mandar ela lá pra cima, pronto. Aqui é a Cecília, é... Vamos colocar aqui, galera, já que a gente nem tem artefato aqui de fogo, de lava. Mas enfim, vamos... vamos que vamos, né? Então vamos colocar aqui, equipar a sua weapon dela. Aqui, pegamos a sua weapon, a sua weapon dela. O que a gente vai fazer agora? A gente vai upar ela, que engere-se a arma. A gente vai redefinir os atributos, como a gente precisa de ataque pra ela aqui, vamos gastar um pouquinho de hobby aqui. Você vê aqui em cima, galera, esse mais zero ou mais não sei o que, ele só dá-se pela metade. Tipo, a metade do atributo é 4.500. Então se tiver 4.501, ele vai dar o mais um aqui no lado. Então não quer dizer que ele é mais um baseado nesse, não, é mais um baseado na metade, tá ligado? Então a gente vai trocando aqui. Se a gente pegar uma possibilidade já maiorzinha, tipo, por aqui assim, já tá bom. Porque isso aqui é bem complicado, gastam em stamina desgraça, tá ligado? 6.100. Vamos tentar pegar pelo menos 7.000 aqui. Ó, ainda não. 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 A gente pode ver que é meio complicado aqui pegar esse negócio aqui, que ele é mão de vaca pra dar atributo bom, saca? Vamos tentar só mais 3 vezes aqui, senão vai o rubi ir tudo embora. Esse aqui gasta do rubi, galera. A cada tentativa você gasta 200 rubi. Vamos tentar mais 2. E a última agora, hein? Se não der, não deu, não deu. Então vamos deixar no 6.100 mesmo. Esse rubi aqui já tem direção. Então, vamos aqui dar uma melhoria com o éter. O éter são esses fragmentos aqui que você consegue no Caim, se você der azar, né? Então, deixa eu ver aqui se o Caim vai me dar mais uma. Deixa eu ver se a gente tem fragmentos. Então a gente vai vir aqui em mover. É a avaliação da alma. A gente tem uma sumonada que consome 200. Não pegamos o pedaço, pegamos o éter. Que é um éter bem... não é o mais fraco, mas é fraco. Então a gente vai vir aqui... Cadê a melhoria com o éter? A gente vai selecionar aqui a dela aqui. Então a gente vai usar primeiro, galera, da esquerda pra direita. Por quê? Aqui é classificado por nível. Então, tipo, aqui você só consegue usar esse azul até o 9, até o nível 9. Esse aqui até o nível 14. Esse até o 16. Esse até o 20. Então a gente vai usar primeiro o que tem limitação bem mais próxima de chegar, tá ligado? Isso aqui consome um ouro desgraçado pra fazer isso, filho. E vai aumentando o ataque, tá ligado? Com base no ataque que você já tinha mudado, que a gente mudou lá no rubi, tá ligado? Então a gente vai aumentando isso. Até o 8, ele é 100% de chance de dar certo, se eu não me engano, tá ligado? Então aqui 100% não tem como falhar. Ele vai consumindo essa quantidade. Você consome o ouro tanto pra dar o éter, por exemplo aqui, ó. Pra dar tudo, vai gastar 104, a gente vai dar. Ele vai consumir 10 mil de ouro, tá ligado? 10 milhões de ouro. Então a gente vai dar aqui e o ataque vai aumentar de 6.700 pra 6.800. Então vai basicamente aumentando 100 de ataque a cada vez que você dá, tá ligado? Aqui ainda tá 100% de sucesso. Aqui embaixo aparece sucesso já antes de você chegar nessa tela aqui, tá ligado? Ó, na verdade aqui a gente tá no 5. Então no 5 já começa a cair, tá ligado? Não é no 8. Ó, aqui a gente tem 90% de chance de dar certo. Cara, teve um meu que falhou em 90%. É muito azar, velho. Mas é, mas acontece. Então aqui, ó, 80% vai descendo 10 em 10, tá ligado? Ó, falhou 80%, galera. Falhou 80%, tá ligado? E a quantidade de ouro que você gasta pra dar vai aumentando, entendeu? E pra você tentar também, além de você dar tudo, pra tentar ainda tem chance de falhar. E o ruim daqui, galera, é que não tem face tech, tá ligado? Se falhar, não vai aumentar a taxa, tá ligado? Ó, 70%. Falhou, tá vendo? E você perde o éter. E aqui a gente só tem 40 éter, tá vendo? Então a gente vai dar agora o roxo. Valência que a gente tem bastante ouro. Que o que pode parar a gente aqui é o ouro. Vamos tentar agora pra mais 9. Essa é 65% de chance. Ó, falhou. Aí você perde o éter e perde o ouro que você deu. É, ó, a gente tem que completar o círculo inteiro. É 22 milhões de ouro, tá ligado? Então a gente já vai consumindo bastante ouro. Isso deu certo, boa. 60% agora. E é 5 milhões pra poder evitar a sorte. Deu certo de novo, que bom. Vamos tentar agora por mais 11, hein? 30 milhões e é 5.500.000 pra fazer rodar. A gente tá dando sorte, hein, galera? Vamos agora por mais 12. O máximo que eu já deixei uma foi 13. Então vamos ver se a gente consegue ir acima disso. É que a gente tem pouco dos outros, né? Então o roxo é o que a gente tem mais. Apesar dos outros derem mais, a gente tem a quantidade bem pouca mesmo. Ó, começou a dar falha já. A gente tinha 500 e pouco milhões de ouro. Já tá com 278, tá ligado? Sucesso, beleza. Vamos tentar por mais 13 agora. 45% de chance, galera. Como já falhou no 80, então... Pra dar certo... Ó, deu certo, tá ligado? Meu Deus do céu. Então vamos lá de novo. Acabou. Agora vamos pro vermelho. 40% de chance. Caraca, véi. Então vamos de novo. 36% de chance. 5 por 15. Cara, 5 por 15 já é um lucro desgraçado, tá ligado? Ah, então vamos... Vamos dar mais um. Esse aqui provavelmente é a última vez que a gente vai dar. Ih, nem deu pra dar, ó. Ficou faltando ainda, tá ligado? Mas é isso, galera. É... Você vai dando, tá ligado? A taxa vai diminuindo disso aí pra dar sucesso. Mas aqui a gente viu que ele já tá com 15 mil de ataque, tá ligado? Se a gente passar pro nível 2 desse ETH aqui, galera, ele vai... Ele duplica esse 15. Vai... Ganha 30. Fica com 30 de ataque, tá ligado? Que o que ele duplica é esse status que você ganha aí de... De... Desse status primário, tá ligado? É... Por isso que... Redefinir o atributo aqui... Mais uma, gente. Redefinir. Ó. Não se engane nisso. Ah, aqui tem... 1.047 a mais. Não. É 1.047 a mais. Do... Com base na metade, tá ligado? Tipo, na metade. Ele sempre baseia a metade. Aqui... Tá 15 mil. Ele tá mais zero. Mas ele tá... 15.674, tá ligado? Então, esse aqui é muito maior. Obviamente, entendeu? Então, a gente... Segura. E valência que te dá essa oportunidade de você selecionar qual você quer, tá ligado? Vamos deixar no 5 mil de novo. Vamos ver se a gente tem sorte de pegar um maior aqui. Porque quanto maior esse status aqui, que você seleciona... É... Maior vai ser o quanto você vai ganhar, tá ligado? Ó, aqui foi 15.537. Aqui é 15.674. Então, a gente vai ficar com esse aqui, entendeu? A gente não conseguiu trocar, não, galera. A conta não é minha, então eu não posso ficar gastando muito. Já até gastei muito rubi, já. Que eu nem perguntei pro Peludinho. Que essa conta aqui é do Peludinho. Mas, enfim. É... A gente já colocou aqui ela no máximo aqui. Já tá... Entre aspas. O... Isso aqui vai... O máximo é 20, tá ligado? Que a gente coloca pra... É 20 de... De Soul Eternal. Opa, de... Do nível da... Da... Da Soul Eternal. E a gente já colocou no 14. Já foi. Já tá muito bom, velho. Então... A gente vai precisar de mais fragmentos aí. Pra poder culpar mais. E é isso aí, galera. É... A gente vai ficando por aqui. Valeu, galera, por assistir o vídeo aí. E da próxima vez eu vou mostrar outros andares aí. Outras paradinhas pra fazer aí. Valeu, galera. Falou. E nos vemos no próximo vídeo. Fui! E aí